Por agora chamamos os próximos convidados da noite, eles que vêm em dose tripla. São três dos mais incríveis nomes do teatro contemporâneo. Tem uma peça em cartaz que é imperdível. Caso ainda não tenha visto, veja, chama-se Chovem Amores na Rua do Matador. Recebam por isso com um gigante aplauso Maria Clotilde, Guirrugo, Vítor Gonçalves e Angelina Chavango. Bem-vindos, bem-vindos ao Conversas ao Sul. Que pena é que não possamos estar a ver a vossa peça de teatro aqui em estúdio. Ela está maravilhosa, uma adaptação do texto de Mia Couto, que é um projeto ainda por cima incrível porque está a colocar atores e a texto na comunidade dos países africanos de língua oficial portuguesa de uma forma brilhante. É um caminho que estava a fazer falta ser percorrido. Sentem isso? Completamente. Estão de acordo todos. Sem dúvidas. Maria, enquanto produtora cultural, enquanto encenadora deste projeto, sentes que existia de facto aqui uma dificuldade, se calhar, de textos de origem do continente africano chegarem, por exemplo, a Portugal, estarem em cena, terem público como vocês têm, terem tantas datas em cena e as pessoas quererem ver? Uma coisa que nós já ouvimos aqui bastante é que depois de muitos e muitos anos é o primeiro grupo que vem a Portugal, o primeiro grupo de Moçambique que vem a Portugal e fazer a quantidade de espetáculos que nós fizemos e a escalar a quantidade de cidades que nós escalamos. Escalamos 12 cidades, 12 salas de teatro, cerca de, Vitor, 1.500 quilômetros. E foram sempre bem recebidos, Vitor. Muitíssimo. Isso foi uma coisa que nos deu um grande prazer. Nós fomos basicamente recebidos por dois tipos de instituições. Ou colegas nossos, das companhias de teatro, companhia de teatro de Faro, companhia de teatro das Caldas, da Covilhã, de Évora, etc. ou por municípios. E em ambos os casos a recepção foi extraordinária e nós estamos muito gratos por isso. O melhor de tudo é que as salas estão cheias. Ou seja, há público. Com vontade de ver textos que são feitos... Não há tanto público como em Moçambique. Claro. Mas há público. Mas há público. É pena, infelizmente, que a nossa realidade não leve tanta gente às salas de espetáculos e, nesta altura, qualquer projeto precisa de público. Não há teatro sem público e, portanto, temos que apelar às pessoas para irem até às salas. Mas, Angelina, olhando para este projeto, e é um projeto que tem aqui ao teu lado Escola de Comunicação e Arte da Universidade Eduardo Mondelano. É uma co-produção da Fundação Fernando Leite Couto. Ou seja, há aqui um conjunto de entidades e de pessoas de diferentes organizações que se querem juntar a um projeto como este. Significa isto que em cena, em palco, a pisar as tábuas do teatro, deveríamos ter também mais atores de diferentes origens a comungarem a língua portuguesa, que é isso que nos une, e a poder mostrar a sua arte através da língua portuguesa? Ah, eu, na verdade, não percebi. Falou de muita coisa. Eu falo muito depressa, que é um problema que eu tenho. Não é só o seu problema, é o problema de todos. O professor Vitor, que foi o nosso professor... Também fala depressa? Sim, fala muito depressa. Então ele fala, 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 e depois digo... O que é que disse? Podes traduzir em outro português, moçambicanês, por favor. Eu vou repetir a pergunta. Sim, sim. Se sentes falta, nas tábuas do teatro, contigo em cena, de que haja uma maior comunhão de atores de diferentes origens, de países que falam a língua portuguesa, porque é isso que nos une. E muitas das vezes ainda olhamos para as peças e temos atores moçambicanos numa peça, atores angolanos noutra peça, atores portugueses noutra peça. Deveríamos comungar mais? Eu acho que sim. Por acaso já tive uma experiência igual, já pude trabalhar com franceses, nós usando a língua portuguesa e eles a língua francesa, mas mesmo assim a arte foi capaz de quebrar essa diferença linguística. Nós conseguíamos trabalhar em comunhão. E para mim acho que seria interessante um dia desses partilhar o palco com alguns atores portugueses, angolanos e escolhermos um texto, claro, para mim podia ser um texto de língua portuguesa, que é aquilo que nos une, e estarmos a trabalhar juntos seria uma experiência muito boa. Ô Vítora, ganhávamos escala, se isso fosse para a frente? Ganhávamos uma escala extraordinária, não é? Ou seja, multicontinental, e acho que isso era o mais interessante. Se bem que é necessário que o preguiço que tu estás a propor aconteça, é necessário que haja primeiro que tudo vontade política. E a compreensão de que provavelmente a cultura e essa comunhão cultural é um investimento também político e diplomático. Ou seja, isso só é possível desde que haja alguém por trás, um país, neste caso Portugal teria de ter um papel fundamental nisso, disposto a suportar os custos. Porque o problema disto são sempre os custos. Ou seja... É o investimento, que é necessário fazer. Mas que não implica que não haja retorno. Não, não, há retorno. Há retorno. Há retorno. O retorno nem sempre se mede em euros ou em meticais. Mede-se noutras coisas. Mas é preciso ter a consciência de que para tu juntares atores de dois ou três países, é necessário alojá-los, alimentá-los. Trazer-los. Trazer-los. Trazer-los a estar em cá uma série de meses a ensaiar. E já agora aproveito para dizer, nós para estarmos em Portugal, a fazer este mês de digressão, isto que a Colotilde acabou de dizer, foi necessário que alguém suportasse os custos. E não houve nenhuma entidade oficial a suportar os custos. Não há nenhuma instituição portuguesa que se dedique a trazer atores ou testes de Moçambique em língua portuguesa para Portugal. Não há. É necessário que haja empresas que se interessem por isso. E é necessário que... Fazer o mecenato, não é chamado mecenato. Não é mecenato porque não há lei do mecenato. Ou seja, só há... Exato, também não existe uma lei de mecenato. É mecenato. É mecenato na sua prática, mas não nos seus proveitos. E, portanto, é necessário que houve duas ou três empresas, a quer aqui em Portugal, quer em Moçambique, a Visabeira, a Cine, que é uma empresa de produção de vídeo que nos ajudou a produzir isto, a Quinto, que nos emprestou o veículo em que nós nos transformamos. Podes dizer todas, porque merecem todo o apoio. Ou seja, além da Fundação Fernando Leite Couto, que tomou a iniciativa de nos trazer, da Universidade Eduardo Mondelhan, ao qual muitos de nós pertencemos, houve depois estas empresas que chegaram à frente para suportar os custos. Porque, na realidade, e isso é uma... Não sei se é uma lacuna, é uma opção. Ou seja, há apoios para levar pessoas de Portugal a Moçambique, mas não ao contrário. A Rota ainda não tem os dois fluxos bem estabelecidos, não é? Tem um fluxo muito bem estabelecido, mas que não tem retorno. E é o mesmo que acontece com o Brasil, não sei se concordas. Vemos muitas das vezes atores brasileiros a irem até qualquer um destes territórios, mas, do contrário, acontece muito pouco. Muito pouco. Em Moçambique, há vários artistas de fora, de Portugal, do Brasil também, sobretudo, Angola, mais ou menos Angola, e muito da França, porque eles têm um veículo que os permite fazer essa ida a Moçambique, mas que já não existe o contrário. Eu só me pergunto, se isso acontece num sentido, qual é a razão para não acontecer o contrário, não é? Porque se há retorno no sentido, certamente haverá retorno a ir no contrário. Eu acho que é tal vontade política que há pouco a falar. É preciso vontade e inteligência. E ambas, às vezes, estão um pouco ausentes. E falando desta peça, deste texto maravilhoso do Miyakoto, Angelina, é um desafio interpretar um autor como Miyakoto, que é um autor altamente reputado, toda a gente reconhece, que é um excelente escritor, dos melhores do mundo. Aliás, esperamos que o Nobel lhe bata à porta bem depressa. É difícil, é complexo dar vida às personagens por ele criadas? Muito. O mais difícil e interessante nesse trabalho é que, pela primeira vez, eu trabalhei um texto com autor vivo. E durante o trabalho de mesa... E eu estava lá a ver... Ele estava lá. E quando ele foi ver o ensaio geral, deu-lhe vontade de mudar muitas coisas na fala das personagens. E muitas das vezes nós dizíamos, já não vamos trocar, não vamos trocar. Mas ele não queria que aquelas falas estivessem ali. Então, trabalhando com autor vivo é muito difícil. Se fosse Shakespeare, era só martelar, martelar... E eu já não podia dizer nada, não é? Eu já não tinha como defender-se. Mas o Mia estava lá, a defender-se com unhas e dentes. Tipo, não, isso tem que ser assim e aquilo. Então, foi uma coisa muito interessante. É o pior público? O pior público é o autor do texto. E ele, ao assistir, ficava todo nervoso a atuar também conosco. Acredito que também teve uma outra experiência em ver o seu texto escrito ali a tornar-se num espetáculo. É uma experiência muito boa e gratificante. Tendo em conta que a forma dele de escrita também já é uma forma artística. Sem dúvida. E para nós, atores, constituiu um grande desafio. Tínhamos arte, dentro da arte, mais arte, mais arte. E deu no que deu, que é essa peça muito boa, muito maravilhosa. Imagino para um encenador ter lá o autor a dizer não é nada disto, não é assim, não deve ser fácil. Deve ser complexo, mas é um desafio certamente para abraçar novas vezes. Há novos projetos em linha para poderem fazer estas turnés com espetáculos tão bons como este? Para fazer turnés, exatamente não. Ou seja, há muitos projetos em linha de autores moçambicanos, mas para que se faça uma digressão é necessário algumas condições. A primeira condição é que a peça tenha poucas pessoas. Certo, para poder o elenco poder ser transportado para os escritórios. É difícil, não. Não é sempre gratificante para quem faz encenações estar sempre a projetar espetáculos com poucas pessoas. Há uma indústria disso. Há uma indústria disso. Há uma indústria que se dedica a fazer espetáculos com poucas pessoas para a digressão. Poder estar em estrada. Mas isso, do ponto de vista artístico, não é muito interessante. Era mais interessante que nós pudéssemos fazer, como tu sugeriste, um espetáculo com uma coprodução entre vários países que aí já não é preciso levar todas as pessoas. Se houver atores portugueses, atores de Angola, atores de São Tomé, já é possível, então, juntar só os atores, os grupos. Não, e não estar, como neste caso, um grupo de moçambicanos a viajar. Eu não creio de fazer política, mas cinco países africanos de língua oficial portuguesa, mais Portugal e o Brasil, eu acho que há aqui gente suficiente para criar um projeto interessante que possa circular por todos os países. Basta meterem os olhos no vosso projeto, que são um excelente exemplo disso. E por isso mesmo, estão de parabéns. A peça é belíssima. Por favor, voltem depressa. Precisamos de ver mais espetáculos vossos. Ou então, eu vou lá ver. Obrigado. Não tem problema nenhum. Muito obrigado pelo convite. De nada. Obrigado eu. Vós, daqui a pouco, vamos ter um joguinho para fazer. Vamos dar o nosso melhor. E eu vou tentar fingir que sou ator. Sou um canastrão de pior espécie. Obrigado por terem vindo esta noite ao Conversas ao Sul. Muito obrigado.